Salve, salve rapaziada! Baile da Dinamite no Rosas de Ouro, negou! E a gente tá aqui com o Digão na banca, aí Digão, é nós que tá! Uma palavra aí pra Dinamite, irmãozinho! Firmeza total, tá ligado? Rapazes de São Paulo, pelo carinho, obrigado pelo convite, MC Digão, só reloginho! Da Tijuca, Rio de Janeiro, Salgueiro, Caldeirão, é desse jeito, vagabundo, naquele pique! É esse irmão, firmão total, diretamente do Complexo da Penha, moleque Leandrinho, no DVD aí, firmão, irmão, total! E aí rapaziada da Dinamite, MC Alemão, MC Buiú, tamo junto e misturado! Lógico, mais uma vez, junto e misturado com a Dinamite e o Som de São Paulo, e a parada é o seguinte, hoje o negócio vai pegar fogo, se liga aí! E aqui, acabou de descer do palco, arrebentou tudo, Mano Tevez! O bagulho tá doidão, o Senorosa não me insiste, o bagulho ficou bom, abraço pra Dinamite, o rap já tá bom, E a gatinha gosta, pampa, e o São Paulo arrebenta tudo, Dinamite, pampa, tchê, pampa, tá ligado, meu mano? Um abraço pro DJ, DJ do Tevez aqui também na banca, irmão! É nóis, é nóis! Representa, representa o Rio! Valeu, demorou!